Porque o que faz ensinar cachorro ligeiro é você ir para o mato. Você ir para o mato bom e passar um mês sem ir. Aí o cachorro não aprende não. Mas se você cativar o cachorro, é ligeiro ele aprende. E você ter um cachorro bom. Porque se você tiver um cachorro bom, você ensina dois, você ensina três, você pode ensinar um cachorro para um amigo. E ter cuidado na caça que ele acoa. Porque muitas vezes na caça que ele acoa, há um dia acontece desmantelar ele. Porque só tem essas duas coisas. Ou você leva para um rezador, ou você procura um amigo que lhe ensine um remédio, ou você faz um remédio caseiro. É muito bom isso aí. Fazendo isso aí é muito bom. E dá certo. Se fizer isso aí dá certo. Porque se você tem a boa vontade de fazer, pois faça que vai dar certo. Vou mandar aqui os alôs para o pessoal que acompanha a gente. Aí para os amigos do Matuta à Noite. Também Rota Caça e Pesca. Os amigos aí também dos estados aqui do Pernambuco, do Ceará que acompanha muita gente. Piauí. Maranhão também. Maranhãozão em peso também. O pessoal aí também do Alagoas, Sergipe. O pessoal do Mato Grosso. O pessoal aqui também do Amazonas acompanha a gente aqui. O pessoal do Acre que já foi comentado em outros vídeos aí também. Acompanha muita gente. O pessoal aqui da Bahia. Pessoal da Bahia. Tudo do Piauí aí. Em peso também. O sul do Piauí. Acompanha muito aí. Muita gente comenta aí. Região ali. Corrente. Bom Jesus. Sul da Bahia também. Pessoal do Icó. Fortaleza também. Tem muita gente no Rio de Janeiro. Muita gente que acompanha a gente no Rio de Janeiro. Minas Gerais. Em São Paulo também. Muita gente que está em São Paulo acompanha a gente aí. Um forte abraço para todo mundo. E não esquece de ter respondido a pergunta aí. Deixa nos comentários. Bota lá sua pergunta. Sua sugestão. Curte, comenta e compartilha. Valeu!